Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, um modo diferente de enxergar o mundo da dependência química. Vamos ver a nossa pergunta de hoje? De Eliana do Jardim Veloso, por que os nossos filhos estão usando drogas? O que essa tal de droga tem de interessante? Dona Eliana, muito obrigado de a senhora ter compartilhado a sua dúvida. Por que os nossos filhos estão usando droga? Milhares de pessoas no mundo inteiro fazem a mesma pergunta. Observe, nossos filhos usam droga simplesmente porque elas existem e porque as drogas, elas produzem um grande prazer, principalmente quando o jovem usa nas suas primeiras vezes. O que nós temos observado é que com o tempo o uso de droga vira um estilo de vida e depois de muito tempo de uso, quando a droga já não dá mais aquele prazer, a droga é usada para aliviar qualquer dor. Dor física, dor emocional, tristeza, fome, calor, tudo que incomoda, pode ser aliviada com o uso de alguma substância. Interessante também nós lembrarmos por que que os nossos filhos começam a usar droga. A resposta que nós temos observado na nossa vida é que a maioria deles entra nesse mundo pela curiosidade, quer saber como é. Depois que ele passa pela fase da curiosidade, ele começa a usar motivado pelo convite dos amigos. Aliás, nós sempre falamos, quem traz a droga para os nossos filhos sempre são os amigos mais próximos. E depois que ele começa a usar esse tipo de substância, ele cria uma nova rotina e ele vai acontecer uma coisa interessante. Há muitos jovens que usam droga apenas para pertencer a um grupo de pessoas ou de amigos que eles admiram. Na escola isso é muito comum. Sempre na escola tem um amigo, um colega que ele é admirado. O aluno quer ser igual àquele outro colega. E se aquele colega muitas vezes que ele admira fuma maconha, cheira a cocaína, bebe cerveja, a tendência do jovem é imitar essa mesma situação. E depois isso vira uma rotina na vida deles. As drogas estão aí baratas em cada esquina desta cidade. Muitas vezes tem alguém usando ou alguém vendendo. A droga está em todos os lugares. Então nós precisamos nos preparar, entender esse assunto para nós podemos ajudar esses jovens. Há muitas famílias que sofrem, mas eu vou dizer uma coisa para a senhora. O dependente químico, aquele que usa droga, ele também sofre. Ele não é um sem-vergonha, ele não é um safado, ele não é um mau caráter. É apenas alguém que possui uma dor emocional, que muitas vezes nem ele sabe, mas essa dor é muito aliviada pelo uso de qualquer tipo de substância. E isso é muito importante nós entendermos. Vamos então agora a nossa próxima pergunta. De Dona Jandira de Barueri. Na escola do meu filho tem muita gente fumando maconha. Por que o senhor acha que isso acontece? Dona Jandira, muito obrigado da senhora ter partilhado também a sua dúvida. Seu filho estuda numa escola que tem muita gente fumando maconha. E olha, não ache que isso é só escola pública, não. Mesmo as escolas particulares, principalmente aquelas que têm um nível socioeconômico maior, a droga também está presente. E a droga está presente, infelizmente, porque na escola, garoto que fuma maconha tem uma plateia de admiradores. É incrível. Mas aquele cara que fuma maconha, que senta junto com a turma do fundão, que cabula a aula, que agride o professor, ele tem uma legião de admiradores. Na escola, como é que os nossos filhos se destacam? Alguns se destacam porque têm um melhor desempenho escolar. Outros porque têm uma melhor aparência. E tem muita gente que, por não ter um bom desempenho escolar e não ter uma boa aparência, acaba se destacando sendo a pessoa diferente. Então, usa uma roupa diferente, ouve músicas diferentes, tem um estilo de vida diferente e, algumas vezes, usa droga também para ser diferente. Então, o que nós temos observado é que o jovem que fuma maconha na escola, ele é o centro das atenções. Ele é o cara descolado que muita gente gosta e, principalmente, tem muitas moças, muitas mulheres que sentem uma atração fatal por esses companheiros. E isso faz com que eles se sintam bem. Agora, a questão da escola. Por que a droga está na escola? Ela está na escola porque ela já estava presente na vida da pessoa. A escola não é a causa da droga. É a nossa sociedade como um todo que está doente. Nós, hoje, estamos tendo a primeira geração de pessoas, talvez a geração mais infelizes de toda a humanidade. Nós temos uma geração de jovens que não sabem o que quer da vida, que se sentem estimulados a ir para a balada, a encher a cara, a ficar louco, mas que não sabem que profissão seguir, que caminho seguir. Então, há muitos jovens muito desorientados e eles estão precisando de ajuda para sair dessa dificuldade. Então, a escola é a nossa grande arma para melhorar essa situação, mas a escola também precisa muito da ajuda das famílias. Eu vou dizer, mais uma vez, que o problema da droga não é a droga, não é o tráfico, o problema da droga é família. Se nós queremos vencer essa situação, nós temos que trabalhar mais com família, ensinar pai a ser pai, mãe a ser mãe, ensinar os nossos filhos a lidar com a dor, com a tristeza, com o medo e com as frustrações. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo. Estamos aqui para servir e servir com muito amor. Agradecemos pela sua atenção e até o próximo programa. Agradecemos pelo canal. Obrigado.